Olá pessoal, beleza? Hoje trago para vocês uma mais nova atualização aí do WhatsApp mas essa atualização está disponível apenas para os testadores beta do aplicativo, beleza? Então vamos lá, hoje vou apresentar para vocês do que essa atualização se trata Bom, vamos lá, essa atualização aí veio para acabar com os anônimos que ficam visualizando seus status e suas mensagens de texto por confirmação de leitura Bom, tem aquela configuração lá no WhatsApp, quando a pessoa desativa aquela confirmação de leitura ela pode ver, visualizar os seus status e suas mensagens de texto e vocês nunca vão saber que ela visualizou e agora o WhatsApp trabalhou em cima para acabar com isso Então, como que vai funcionar agora? Quando ela desativar a confirmação de leitura, ela vai visualizar seus status, mas você não vai ficar sabendo Mas calma, depois que ela voltar e confirmar a confirmação de leitura, ativar a confirmação de leitura vocês vão conseguir aí descobrir se ela visualizou ou não Então é muito útil essa função para acabar com os anônimos e para saber se ela viu ou não seus status Vamos conferir comigo agora nesse vídeo agora Vamos lá, para mostrar para vocês Pois bem pessoal, vou mostrar para vocês como que funciona, beleza? Então vamos lá, clicando nos três pontinhos aqui, vocês vão vir até configurações vão vir até conta e vão vir até privacidade privacidade, vamos clicar aqui e vão até aqui embaixo em confirmação de leitura Você desativando essa confirmação de leitura, você pode estar visualizando qualquer status e qualquer mensagem de texto e a pessoa nunca vai descobrir Mas atenção pessoal, vamos mostrar para você aqui Bom, vamos lá, vamos lá, mostrar para você aqui Ó, quando você visualiza um status, vou visualizar aqui para mostrar para vocês Vamos visualizar, visualizando, visualizei Visualizei pessoal, a pessoa nunca vai descobrir Bom, e se você voltar novamente, tem muitas pessoas que fazem isso Volta novamente, vai vir até conta, privacidade E volta até aqui e liga de novo a confirmação de leitura Ativa, automaticamente a pessoa que você acabou de ver os status Ela vai perceber que você acabou de ver E isso não vai adiantar muito, entendeu? Agora essa atualização aí do WhatsApp permite você Permite o acabamento aí do anonimato na confirmação de leitura Então pessoal, essa atualização aí veio para acabar com isso mesmo, beleza? Então pessoal, o que vocês acharam dessa nova atualização aí do WhatsApp? Em breve vai estar disponível para todos os usuários do WhatsApp Por enquanto está disponível apenas para os testadores beta, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado E uma dica bem clara para vocês aí que quer praticar isso aí do anonimato Se vocês for praticar isso de confirmação de leitura Visualizar status sem a pessoa saber Pratiquem isso por 24 horas, beleza? Aí depois que os status sumirem Ou também mensagem de texto também Vocês voltam e reativam aí a confirmação de leitura Assim ela não vai descobrir que vocês visualizaram, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado Deixe o like, até a próxima É nóis! Então é isso, espero que tenham gostado